a galera beleza é fazendo um novo vídeo aqui certo onde eu vou falar sobre a posição dos heróis certo é sobre o posicionamento deles na muralha tipo como eu tô posicionando que herói tem na onde certo e como aproveitar o máximo os atributos é por exemplo aqui meu reino ele está em paz certa a gente está focado no kvk ou seja geral sem escudo maquiácula tem um desconfiado aí que fica de escudo certo mas geral sem escudo estamos na paz aí como aproveitar o máximo os atributos certo primeiro primeiro de tudo diariamente vem aqui você tem cinco chances grátis ó vem aqui faça isso use suas chances grátis diariamente a cada cinco minutos ele deixa usar mais uma cinco minutos deixa usar mais uma certo então bora lá vamos começar do topo aqui governador certo é aqui ó como vocês podem ler os atributos aumenta a velocidade de matar tropa marcha é aumenta a marcha é tá aí os atributos certo de vocês devem estar em português é quem não souber inglês vota em português para entender o que é cada atributo certo é aqui ó velocidade de atacar monstro aqui até que demonstra mais espida aqui tá grande grande porque eu tô em modo de suporte ou seja eu vou ter em modo suporte para treinar tropa certo mas terminando esse vídeo aqui eu vou voltar para o normal porque eu botei aqui ó as tropas certo para terminar no dia lá do do coisa do evento de tropa então é a gente tá aqui no primeiro dia né só por orientação a gente tá no primeiro dia que é o dia de coleta então a gente tá no dia de coleta e eu botei para treinar tropa para terminar no dia para terminar no dia não para terminar próximo do do dia certo aproveitei o evento aqui ó que diminui o custo de recurso e botei para treinar tropa então voltando ao o foco aqui aqui você bota sempre bote um herói aqui para maximizar os atributos dele ou seja não adianta você botar um herói aqui de hospital de governador não adianta você tem que botar o herói aqui é de moda aumentar os atributos que você deseja por exemplo esse herói eu botei aqui exclusivamente pela aumentar a minha marcha velocidade de marcha de matar monstro e velocidade de marcha só isso aí é o que tem no herói tem uns itens aí quebrada aí eu forjei esse aqui todo cinza mesmo que é melhor do que nada só ele já dá 10% de marcha 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 tá entendendo ou seja não é meu foco mas qualquer coisinha que você botar já melhora tá entendendo e qualquer coisa que você bota ali já melhora já fará uma diferença por exemplo somando todos os quebradinhos ali ó velocidade de atacar a mão está 250 porque tá 250 porque tem as habilidades dele certo tá aqui ó as habilidades dele em suporte certo aí bora lá para o segundo para o vídeo não ficar muito longo e vamos lá que construção aqui é outro construção tá aí ó velocidade de construção redução de recursos redução de tempo essas coisas aí qual qual foi o herói que eu botei os dois de construção tem um construtor e tem essa outra que também me dá a bônus de construção eu só vou mostrar como eles estão aqui certo pelado tá vendo meu minha vantagem é o que essa habilidade e essas habilidades aqui essa habilidade ativa e essas habilidades passiva e só a outra essa daqui tem uns e tem aí os restos de item mas ela também tá aqui ó reduz o tempo é o concorre de construção aí tá entendendo né então aqui também na parte de construção certo tá aqui ó tem essas habilidades de construção certo pronto sempre leiam galera leiam os atributos aqui ó você quer aumentar o que você quer aumentar velocidade de construção que tem eu preciso que herói eu preciso é só olhar as habilidades galera aí tá aqui de recursos recursos esse gorducho ele tem uma habilidade que ele coleta 10% a mais de qualquer recurso esse outro aí também tem uma habilidade de velocidade de recurso tá entendendo aumenta a velocidade de coleta então aos equipamentos que eles estão aqui se eu não me engano esse gorducho ele é do meu hospital só que em dia de coleta eu boto ele para coleta exatamente ele tá com um set de hospital independente do set galera independente do set você tiver o herói pelado com essas habilidades aqui setada o que você quer certo ele você vai ter uma vantagem ó as habilidades mais 10% aqui entendeu você vai ter uma vantagem qualquer porcentualzinho a mais nesse esse jogo faz uma diferença enorme certo então tá aqui ó esse verdinho aqui essa coluna verde era o atributo é só o que esses dois heróis estão me dando a mais do que o meu soberano já me dá certo bora aqui para pesquisa pesquisa também os dois heróis de pesquisa ou seja é você usufruir o máximo possível das habilidades passivas de cada herói apareceu e ainda adicionar item equipamento para melhorar tá entendendo aí tá baixo tá baixo certo mas no dia de pesquisa eu configuro tudo certo tem itens de pesquisa aqui ó itens de pesquisa aqui tá entendendo aqui ou seja quando eu configuro esses dois heróis com os sete itens que eu tenho por aí que me dão pesquisa no dia de pesquisa eu boto mais de 200 por cento de velocidade de pesquisa aqui que é esse o 6 o 7 speed aqui ó eu boto mais de 200 por cento somando o herói do atributo e o do soberano certo e os dois no momento ali que eles não estão com os itens de pesquisa mas eu vou mostrar é as habilidades estão aqui certo no dia de pesquisa eu venho aqui e boto para pesquisa e a outra de pesquisa aqui tá aqui pelado pelada o que me importa para ela para mim é essa habilidade dela ativa e as habilidades dela passivo aqui certo bom então é extrair o máximo de cada herói seu veja ou replique o meu aqui já fiz o trabalho para você mas se você não tiver todos os heróis você vai ter que fazer com que tem certo hospital de momento o que a gente não tá em guerra tá em dia de coleta o reino está em paz então eu botei meu hospital focado em estamina ou seja recuperar minha energia para matar monstro olha o tanto aí ó para recuperar minha energia de matar monstro mas mesmo assim eu deixei um hospital razoável certo 700 e poucos escala aí tá razoável é mais o que focado em estamina aí o que aumenta a estamina ok bora ver o herói de estamina cadê o set da vida tá lá o set da vida isso foi tudo de evento galera tudo de evento certo tudo de evento inclusive nós estamos em um evento atualmente certo e aqui ó dá para pegar mais deles é certo e peguem mate monstro coletem usem benção façam tudo aí continuar aqui pronto recrutamento pronto dia de tropa eu configuro os dois aqui também pega os equipamento novo alterar as habilidades tudo que nem eu já fiz aí no vídeo de evento de tropa certo então é quais são os dois de tropa os dois de tropa também especialistas eles são especialistas porque são especialistas habilidade a quantidade passiva do gered suba essa expiração aqui a do meio tá vendo que ela tá leve 17 ela aumenta a velocidade a quantidade é importante mas eu já tenho uma quantidade elevada então para mim o que faz diferença maior é a velocidade então meu foco é na velocidade eu podia aumentar uma ruim aqui eu poderia aumentar uma rota ali mas qualquer pontinho que eu boto ali embaixo ou ali em cima é é demora mais tempo para eu avaliar habilidade do meio quando eu topar essa habilidade do mês se é que ela tem um limite aí eu vou para as outras certo e as habilidades galera a mesma coisa tropa não é para tropa tá em tropa 7 prosperidade também advindo de evento bora ver o outro que eu esqueci o outro aqui dropei fazendo isso aqui diariamente galera ó fazendo isso aqui diariamente dropei esses heróis tudinho uma semana certo não cadê tá aqui ó treino que é que esse me dá treino também ó ó o treino o treino viu ou seja é você ver os heróis que você tem os itens que você tem deixar eles posicionados semanalmente de forma estratégica baseado no seu objetivo que tudo depende do seu objetivo como eu falei no dia de dia de pesquisa essa pesquisa que salta para 200 por cento no dia de tropa que isso aqui salta para 500 por cento tá entendendo no dia de guerra o hospital aqui salta para um milhão um milhão e 200 mil tá entendendo é é você ter equipamentos e teus recursos e saber e conhecer o seu castelo é só isso galera só isso e o por último não menos importante na verdade um dos mais importantes que eu tô na muralha sempre mantém as carinha na muralha que é o que seu herói de combate que ele é quem vai deixar seu castelo fortalecido e mesmo que algum engraçadinho tenta pegar os ex-prevenido não vai pegar porque o herói tá lá montado certo meu herói que tá na muralha essa donzela aqui ok habilidade fogo combate certo fogo combate se quiserem ver com mais calma aí é pausem o vídeo certo mas tá aí fogo combate foco arqueiro então galera é isso aí o vídeo eu queria no máximo 10 minutos mas passou um pouquinho é cada dia da semana cada evento é uma coisa certo e só para fechar o vídeo já que nós estamos falando em otimizar atributos em aproveitar o máximo eu não podia deixar de falar do da pesquisa do kvk acontece em média a cada 15 dias certo então que eu recomendo galera vão descendo aqui fazendo o mínimo o mínimo o mínimo esqueçam essas esqueçam essas por enquanto esqueçam essas vão descendo fazendo o mínimo o mínimo pá 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 o mínimo para fazer essa quando você fizer essa aí você voa vai voltando e fazendo as que você quer que é o que eu fiz aqui já topei pesquisa essa daqui vai terminar no dia da pesquisa e no dia da pesquisa eu já faço essa e já subo essa entendeu primeiro essa porque essa vai duplicar as suas recompensas ou seja se você coleta um baú ali se você coleta um baú ali vem o dobro dele ou seja vem um ali e vem um inbox certo funciona desse jeito vem um ali e vem um inbox então é isso aí galera que eu tinha para falar sobre os posicionamentos do herói e sobre aproveitar os atributos e só para não esquecer é vocês podem mudar essas habilidades certo galera esse aqui foi o que botei eu botei tropa e pesquisa aí eu ativo esse dragão no dia de tropa e pesquisa certo eu evolui elas eu depois vou botar ela no máximo eu só não botei porque ficaram muito caras e eu tava tentando melhorar o meu hospital que é o dragão vermelho aqui certo mas é vocês podem pegar um herói que vou um dragão vocês menos usam no meu caso foi esse eu botei aqui tropa e pesquisa certo pra me ajudar no dia treinamento de tropa e no dia de pesquisa então é isso aí galera valeu essa semana aí nós vamos pra passar dos 100m certo vamos ver se na volta 105m de tropa falou